Eu sou pastor Tê Minima no canal Pentecostais Aminianos e tem mais uma novidade para a minha e para a tua vida. É bacana saber, meus irmãos, o quanto a palavra de Deus tem progredido no meio do povo cristão. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Cláudio Rodrigues, diretor da BB Books, que tem dado uma contribuição ímpar ao cenário nacional em relação a livros, bíblias e materiais teológicos. Trazendo à luz alguns materiais que ficaram obscurecidos na mão de alguns poucos. O Cláudio, com uma visão sempre apontada para o crescimento do reino, ele nos traz algumas novidades. E nessa feita não é diferente, né? Era já da expectativa de muitos amados irmãos que chegassem em nossas mãos. Aquela bíblia que você pudesse pegar, até as denominações que usam uma linguagem mais tradicional, não vão ter muito a isso. Mas as outras denominações que já tem uma linguagem bíblica mais aperta, mais contemporânea, vão ficar muito felizes com a nova chegada no mercado nacional. Que é nada mais, nada menos do que esta bíblia. A Kim James, com concordância e atualizada na versão 1511. Olha, extra a capa, que já é bonita por natureza, vamos dizer assim. Os idealizadores do projeto tomaram cuidado de trazer para este exemplar, essa versão, algumas correções. Então, algumas coisas, por exemplo, que aparecem dentro desta bíblia, que é legal trazer para você. Fora a concordância que ela vem em uma ordem alfabética, no índice bem colocado, ela é colocada cada palavra em uma linha para identificar melhor, para você se sintonizar melhor. Aquelas concordâncias que vem uma atrás da outra e tal, um negócio meio chato. Então, aqui, os organizadores tomaram cuidado de colocar as palavras um embaixo da outra, na sua sequência, com as referências bíblicas. Muito legal. Muito bom mesmo. E outra inovação, o parágrafo Pilkron, que é um pezinho que você deve ter visto, quem usa muito o Word sabe do que estou dizendo. São aqueles parábolas mais extensos. Então, ele coloca um símbolo do P, que é o Pilkron, para poder identificar o texto. Eu achei, assim, de um, sabe, de uma ação muito bacana. Essa segunda versão, essa segunda edição, perdão, dessa bíblia, ela, feita agora, em março de 2020, ela traz aí 1.408 páginas, pessoal, de boa diagramação. Um formato lá, seguindo a linha dos principais bíblias, né, de mercado, em torno de 13 por 20. Na verdade, tem um número específico. Se eu não estou enganado, é 13 por 20, tá? Ela tem um corpo de letra de 9P, não é uma letra grande, né? E até para poder ser uma bíblia confortável de manusear e de levar para a igreja, ela não poderia ser, tomar uma proporção de 12P, que é um tamanho tradicional da maioria das bíblias, né? Ela vem numa versão não slim, mas uma versão mais fina, mais fácil de manusear e super leve, tá? Papel utilizado, um papel claro, muito bacana. E uma das coisas que me chamou a atenção, essa impressão, eles trazem um tipo um salmão, a cor salmão, você pode olhar aqui na parte de cima, tá? Que faz jus com a própria capa da bíblia. Então, assim, eu gostei muito, achei bacana, não só a parte da frente, como a de trás, a parte traseira, assim, de um trabalho bem apresentado. E outra, uma coisa muito importante, né? Que às vezes o pessoal, quem não mexeu com isso, quem não conhece, às vezes passa abatido esse tipo de informação. Mas eles trabalham com alto relevo na capa da bíblia. Pessoal, top! Olha, trabalhar com alto relevo para uma bíblia, num cenário nacional em que todas as adversidades de papel, consultoria, implantação, diagramação, correção, sabe? Tem tanto tudo isso. E o Claudio ainda pensa em colocar um trabalho bacana, que é um trabalho limpo, um trabalho que não perde nada para qualquer mercado europeu, americano, enfim, o BB Book está de parabéns, porque nos traz aí esta bíblia. Dentro da bíblia, mais do que qualquer coisa, texto. Olha a coisa linda. Eu tenho alguns textos específicos que eu busco, assim, né? Que, pra mim, é ímpar. Eu já bato o olho e já vou lá pra ver como é que tá. E é aquele famoso texto de João, capítulo 1, versículo 29. Aquele encontro de Jesus com o João Batista. Então, ali, tem aquela palavra, né? Ó, quem é que vem lá? É Jesus e tal. Não. Ele diz assim, na versão tradicional, inclusive a versão RC, que é a versão que eu uso, João 29, ele vai trazer assim. Deixa eu abrir aqui, que eu já vou dizer pra você, pra você ver a riqueza dessa bíblia. João 1, 29, diz assim, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. E disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ótimo. Essa versão tá na versão RC. Versão que eu adoto, uma versão que eu gosto. Mas, mas, quando você vai estudar teologia, que você aprofunda nos textos, inclusive eu vou trazer já pra você, dentro em breve nós vamos estar fazendo aí uma apresentação do texto da BKJ com esse texto, que é a bíblia de nova tradução que tá saindo agora. Também pelas mãos da BV. Olha só a diferença que sai nesse mesmo versículo na King James, atualizada versão de 2020, lançada agora em março pela BV Books. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz, Eis o Cordeiro de Deus que carrega, carrega o pecado do mundo. Poxa, é lindo você ver isso, porque teologicamente tá tudo a ver. Quando você tira alguma coisa do lugar, ele não tá mais. Quando você carrega, ele tá sobre si. Então foi o que Jesus falou. Bom, o estudo você vai ver depois. Bom, um outro detalhe também. Aqui na página de número 1120, onde termina a bíblia, onde termina o texto do Antigo e Novo Testamento, BV Books, ela traz aqui uma concordância pra você, que é o que eu tô te mostrando aqui, que você pode ver. Essa concordância, ela segue nada mais, nada menos do que tudo isso de página. Você imagina o conteúdo. Deixa eu te dizer, além de você comprar uma bíblia, você adquirir, né? Isso aqui é conhecimento, pessoal. Além de você adquirir uma bíblia, você tá levando gratuitamente, no preço da bíblia, uma concordância. Vai comprar uma concordância dessa aí fora. Vai? Tá? E outra, não é uma concordância qualquer, não. Eles tomaram cuidado de trazer a palavra específica numa cor caramelo diferenciada. E o texto, que é onde essa palavra aparece, em negrito, em preto. Então, poxa, isso é muito bacana. E, por fim, eles terminam a bíblia trazendo aqui uma apresentação da Peixita, que também é um material da BV. Então, olha, pessoal acadêmico, como a gente fala, tudo que a gente fala acaba girando, ganhando proporção. Então, eu quero deixar pra você, que tem apreciado o trabalho BV Books, essa bíblia que é inovação no mercado. Tudo que rola de novo, rola primeiro aqui no canal Pentecostais Arminianos, tá bom? Então, tá aí. Se você gostou, deixa o like. Eu vou deixar pra você aí o link da BV, pra você adquirir o material. Claro, tá em vários distribuidores do Brasil, né? Mas como essa situação da pandemia, enfim, que tá praticamente terminando, esse nome de Jesus, tá? Então, nós temos um problema de não ter chego em muitos distribuidores. Mas tem que em breve, vai estar na mão pra todo mundo. Mas se você quiser adquirir, você entra no link que tá aí embaixo, né? www.bdbooks.com.br Você tem todo o material, inclusive essa bíblia. Compra, adquire, leve, fique com você, com base de estudo, tá? Pra que você tenha um bom trabalho, tá bom? Se você gostou, dá um like, compartilha, porque o material é bom. Deus abençoe. Fique com Deus. Fique com Deus.